Coxicha Quando eu estava quase cochilando Lá lá foi me chamando pra ouvir seu cochichado Coxicha meu bem, cochicha pra mim só Coxicha meu bem que você é o meu xodó Coxicha meu bem, cochicha pra mim só Coxicha meu bem que você é o meu xodó Mas veja só que coisinha tão linda Seu cochichado vem no meu ouvido Tem um gostinho de dinheiro achado Seu cochichado que não é fingido Tem um gostinho de dinheiro achado Seu cochichado que não é fingido Coxicha meu bem, cochicha pra mim só Coxicha meu bem que você é o meu xodó Coxicha meu bem, cochicha pra mim só Coxicha meu bem que você é o meu xodó Quem nesta vida nunca cochichou, não teve sorte e nunca foi amado Nem sabe nada do que estou falando, vive cochilando sem um cochichado Não sabe nada do que estou falando, vive cochilando sem um cochichado Cochicha meu bem, cochicha pra mim só Cochicha meu bem, cochicha pra mim só Cochicha meu bem, que você é o meu xanô Cochicha meu bem, cochicha pra mim só